É hora do esporte, conosco Renato Semensat e aí, futebol parou, tem futebol, meio de semana, o que temos? Parou e não parou, meu caro João Paulo Mestre, e a gente vai explicar isso aqui, né? Há uma disputa dentro do estado de algumas prefeituras que liberam o futebol ainda, mas as principais cidades proibiram, né? Começou em Chapecó e Criciúma, respectivamente, proibição de 15 dias de realização de futebol profissional E aí, Florianópolis veio na onda, Tubarão também, Joinville foi mais longe agora, Joinville até o próximo dia 28 O Joinville não vai poder jogar na arena, então a gente vai ver daqui a pouquinho na tabela, tinha um jogo marcado pra lá, né? E não vai ser realizado, o jogo era quinta-feira, quer dizer, em cima da hora, não, agora não pode mais Então, a federação tá tentando, fez uma reunião com dirigentes, alguns dirigentes concordaram na hora, mas depois saíram da reunião Como o presidente da Chapecoense, por exemplo, disse, não, eu fiquei surpreso, não era hora de jogar e tudo mais Concórdia baixou um decreto proibindo outros jogos, quer dizer, só pode jogar o Concórdia lá em Concórdia, o jogo do Havaí seria lá Então, meu caro João Paulo Mestre, a coisa tá confusa Vamos aqui no nosso telão, pra gente explicar Chapecoense e Havaí Amanhã, ou desculpa, na quinta-feira, 4 horas da tarde em Itajaí Esse jogo inicialmente era em Chapecó, você lembra, né? Vocês lembram, aí não tinha ambulância O jogo foi adiado, aí esse jogo passou pra Concórdia Era em Concórdia, quinta-feira em Concórdia Aí o prefeito baixou o decreto proibindo jogos que não fossem do Concórdia lá Aí esse jogo mudou agora pra Itajaí Aí você pode me perguntar aí do outro lado, e você também, João E se o prefeito de Itajaí baixar um decreto proibindo futebol lá? Aí não tem jogo Tá jogando pelo Benal, não? Aí não tem jogo Não tem estádio Não tem jogo Vamos pro próximo agora, que seria realizado na quinta-feira Joinville e Marcílio Dias Esse jogo já é um jogo atrasado, porque o Joinville teve muito atrasado, né? O Joinville só fez um jogo no campeonato até agora, porque teve 22 jogadores com Covid E aí dois jogos foram adiados Seria na quinta-feira em Joinville, mas agora, ontem, foi baixado o decreto Até o dia 28 tá proibido o jogo em Joinville Então esse jogo foi adiado Esse jogo, ele já era atrasado É o adiado do atraso A coisa tá mais ou menos assim É o adiado do atraso Vamos pra domingo, vamos pro final de semana, aliás Vamos pro sábado Que a gente vai ter os jogos do final de semana O Criciúma tá no domingo, né? Metropolitano e Joinville Esse jogo será em Brusque Porque o campo do... O Metropolitano não joga em Blumenau Não tem estádio, né? Jogaria em Jaraguá Mas tá com um problema... Em Jaraguá não, desculpa Em Ibirama Que o Metropolitano vai mandar seus jogos em Ibirama Só que o gramado lá não ficou pronto Aí vai jogar em Brusque Inicialmente joga em Brusque sábado, 4 da tarde Esse jogo tá mantido E aí tem o jogo do Criciúma, que a gente vai ver aqui Criciúma e Chapecoense Domingo, dia 14 Esse jogo originalmente era no Heriberto Wilson Mas aí teve o decreto municipal proibindo futebol por 15 dias Esse jogo passou pra Jaraguá do Sul Mas tem um problema aí, João O Criciúma joga domingo Ele tem que viajar a Jaraguá E eu não tô nem contando a despesa financeira Falei agora há pouco com o presidente do Criciúma O Anselmo Freitas Nem tá computando isso A questão é O Criciúma tem que viajar a jogar domingo E na quarta-feira O Criciúma faz um jogo importantíssimo pra ele Que é o jogo da Copa do Brasil Pela história evidente do Criciúma na Copa do Brasil Mas um jogo que vale 1 milhão e 100 mil reais Contra o Marília e Marília Que logística vai fazer o Criciúma? Pra um jogo só Prejuízo enorme Prejuízo enorme Então o Criciúma tá tentando Tentou via prefeitura Por hora tá marcado esse jogo Por hora tá marcado Pra Jaraguá do Sul Prefeito de Jaraguá tomar uma decisão Amanhã sai um decreto do governo do estado Pode mudar isso Pode mudar isso Pode parar tudo o campeonato Mas hoje a realidade que tem é essa E outra coisa O Criciúma está tentando aqui Junto com a prefeitura A liberação do estado de Heriberto Wilson Pra fazer esse jogo Pra não ter que viajar Pra depois poder seguir tranquilo pra Marília Tanta atividade liberada E o futebol aqui em Criciúma Proibido? Criciúma, Chapecó, Florianópolis, Joinville Mas Chapecó já não liberou, Renato? Quatro grandes cidades Chapecó não liberou futebol? Liberou de manhã E a tarde No meio da manhã já não liberou mais Quer dizer O mundo científico não se entende Em função da pandemia O mundo político não se entende O mundo do futebol também não Quem é do futebol diz o seguinte, João Ônibus lotado pode, futebol não pode Vamos colocar na tela Vamos provocar os nossos telespectadores Interaja conosco 988181938 O que você acha do cancelamento do futebol? Você concorda com o cancelamento das atividades? Mande a sua mensagem Eu quero ler a mensagem aqui Através do nosso WhatsApp Está na tela aí A opção pra você mandar o seu WhatsApp E dar a sua opinião Vamos saber Mas eu acho que a maioria é contra a proibição Contra a proibição Pelo menos pelo que eu tenho conversado Mesmo sem a presença de torcedores no estádio Exato Obrigado, Renato É isso Até mais